GTA The Lost and Damned GTA The Lost and Damned GTA The Lost Get lost. Love them so. Don't worry about it. Why not? Apparently, he and a lot of his associates, under some serious observation, and in the process of imploding, they'll either be dead or inside within a month or so. Best thing you can do? Stay away from them. What about Billy Gray? Yes. Well, you've got a bit of a problem there, sport. He's been talking inside. Thinks he can help pin a major drug dealing ring on you and your buddy in the chair. Thinks he's going into the witness protection program. And if he calls you, you'll do 15 years, and he'll live in a condo in Arizona. Well, I don't doubt that, Mr. Stubbs. But he's on the inside. Yeah, I know. And there's currently very large walls and armed guards between me and him. Yeah, well, you're a smart guy. You'll figure something out. Well... If you get into trouble, call me when you get there. I might have something to help you with. Good. I'll need it. Hey, one more thing, Stubbs. Why are you doing this? I told you. I was good for a favor. You can get into this place, why you're on the inside? Because there's a part of the red! Which is very dark. I don't know why I do it. Because it's green there. There's so dark red there. You're on the inside. And then when you think about the color part of color, you'll get a lot of green. I'll put a little red. Da cor qual que é? Vermelha? Eu acho, eu não tenho certeza Só que daí Eu consigo deixar a cor Dele boa Não tão esverdeado Ele parece ser o Shrek Mas por aí que eu tô ouvindo toda a cor É, no entanto a cor da legenda Fica rosa, tá ligado? Aí me dá raiva também É um saco isso, cara É um saco mesmo, só se eu fazer máscara Mas é um trabalho que tem que dar, tá ligado? Por isso que é ruim, tá? A gente já tá perto da prisão Então, nossa Nem vi esse carro aí Por isso que eu não posso dirigir moto na vida real Então eu vou Nem vou cortar Porque não faz sentido Eu fiquei enrolando bem em vocês aqui Vira pra cá E, ô Volta 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 Hoje vai ser... Up till... Enter... Ring... Johnny, meu irmão! Falta com Terry para conseguir armazenar as armas? Ei, Terry, você está tão alto! Você tem que tirar ela! Você vai ter que compre essas armas. Elas são necessárias. Isso vai funcionar bem. Você não vai gastar nada de dinheiro. É tudo na faixa. Então, bicho! Compre o que você precisar. O que é isso aqui? 9mm, não quero. Coco Love? Mas eu já tenho... Pipe na... Shotgun, claro. Eu preciso de uma TMP. Grenade Launcher? Por que não? Essa aqui... Aqui estamos. Também é uma boa. Aqui está a TMP. Deixa eu escolher a TMP, por favor. Uhul! Ah, agora sim, hein. Quero ver acabar a munição dessa arma agora. Maximiza tudo. Maximiza tudo, ó. Essa aqui eu não vou pegar, porque essa aqui é melhor. K47, M4A1. Boa. Sniper, por que não? Burry Armor. Caraca, não tem... Desert Eagle. Well... Vamos ficar sem e comprar... Munição de pistola, então. Tem granada ali. Como é que eu faço pra entrar? Granada. Eu gosto mais de granada do que a Pipe Bomb. Então dane-se. Vem. Tá. O que é isso aqui? É uma Shotgun? Não dá pra ver direito. Tá muito escuro. Bom, acho que é. Eu não tô vendo a Desert Eagle aqui. Só se eu estiver num lugar muito escuro. Dane-se. Ele muda o que ele fala, dependendo no qual explosivo você chega... Aaaaah, pera. Fica no lugar da granada. O lança-granada fica no lugar da granada. Então vamos ficar com o lança-granada, mano. Né? Não sabia disso. Até agora. Until now. Maravilha, vamos ficar com o lança-granada. Abri ali a porta. E falar com o Billy, mano. Stay away from the gate, brothers. I'm about to blow it open with a fucking grenade launcher. Uh! Hã? A legenda tava errada. Não teve fucking... E... Engraçado, né? Que geralmente você quer ficar longe da prisão. No GTA você passa o jogo inteiro praticamente querendo ficar longe da prisão. Hoje não, meu irmão. Hoje não, meu irmão. Que otário. Uh! Errei. Agora acertei. Né? Let's do this! Não tô vendo nada. Uh! Headshoters. Sai daqui é muito boa, cara. Uh! Headshot não, né? Tá vivo ainda. Morre aí, mano. Otário. Para! Sai da frente, Terry. Ou Clay. Crap! Bota a cara aí de novo. Deixa o outro. Deixa o outro tirar. Uh! Opa! Beleza. Agora, que barulho estranho esse. Ah! Uh! Headshot. Bonito. Uh! Obrigado! Mas ele ainda tá vivo, cara. Cuidado, mano. Diga-me um pouco de cobertura! Onde você está? Está morto todo mundo? Maravilha, então vamos lá. Ô, louco. Ok, esse headshot foi bonito. Parece que estou me acertando com essa shotgun, cara. Uh! Vamos lá, pessoal. Avançando, avançando. Tipo uma gangue de moto invadindo o presídio deles, tá ligado? Tá fácil. A polícia é muito inútil, né, mano? Oh. Oh. Nossa, que ódio, pera. Vamos lá, então. Aparece aí. Nossa, eita, olha a mudança de cor do nada, cara. Mudança de iluminação, pelo menos. Morreu. Aí. Finalmente. Nossa, que susto. Ah, não, velho. Cai aí. Uh! O jeito vai da hora de matar os caras. Ô, maluco aqui, mano. Vai! Eu devia ter te dado uma granada aqui nessas ruas. Acabou, tá ligado? Não vai ter problema. Deveia estar usando a shotgun também aqui. Pronto. Mais alguém? Oh! Deveia ter ficado no chão, mano. Será que ele ainda tá vivo? Não, né? Depois eles tiram na nuca, não, né? Será que o cara vai pegar o meu cover? Ah, não. Não pegou, não. Eu queria só mudar o ombro, cara. Oh! Sai da frente, velho. Vocês estão atrapalhando, mano. Eu já perdi todo o meu colete. Isso aqui não tá sendo uma boa ideia, cara. O que o helicóptero quer ir? Tô ouvindo? Uh! Nossa! O cara dançou break, mano. Sai! Meti um tiro na nuca do menino. Uh! Tá bom? Os caras vêm usando uma shotgun, mano. Vem com uma arma melhorzinha na Terry. Clay, sei lá. Uh! Deixa eu ver quem que é. É o Clay. O Clay usa a shotgun. Maravilha. E morre. Vocês já eram, velhos. Aí, tamo chegando perto de onde o Billy tá. Nossa, ainda tá vivo. Nossa, que headshot bonito. Foi muito... Tipo... Desceu a SWAT agora. Nuzi no jogo, né? Esse cara veio num helicóptero. A Nihilator. Mas não. Vou voar na mão mesmo com esses otários, tá ligado? Bom, vamos usar a granada, que eu comprei um monte, né? Um monte pra não usar. Ué, eu tô com granada? Eu não me importo o que acontece com ele. É tão honesto. Aquele cara vai voar muito, ó. Uhul! Matar na pedrada mesmo. Ih, morre. Aquele cara... Os caras ali em cima tão... Tão desvoteados. Pera lá. Cai. Os caras não vão cair lá em cima? Que triste, cara. Então vai headshot mesmo. Ali tem muito espaço, eles não caem. Vamos ver, vamos ver. Aquele caiu, aquele caiu. Ele lançou um break ali, não caiu, mas morreu de qualquer jeito. Deu como se ele tivesse caído, né? Ah, eu não vou cair. Você tem que se rodar no seu braço, filho. Pera aí. Tipo, mano... É muito... Tipo... Os caras tão vendo que os malucos são da Lost, tá ligado? Tá escrito. Literalmente escrito. Gigante. Na... 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 Na jaqueta deles. Mas depois que essa missão acabar, tipo, os caras não vão dar a mínima aos policiais, tá ligado? Ah, acho que eles falam, tipo, ah, não. Eles mandaram bem, eles mandaram bem, pessoal. Deixa pra lá, vai. Deixa pra lá que eles mandaram bem. Deixa, deixa eles... Eles curtir essa vitória aí, vai. Você está morto, Buckbo! Venha comigo! Também quer ficar arranjando... Lógica num jogo, é... Também é coisa de otário, né? Quem é esse cara que está ali em cima? Olá, nem dá pra ver ele. Acertei? Acertei. Execute Billy. Maravilha. Nossa, tem gente viva ainda, jogo. Poxa. Você não vai encontrar a salvação aqui, meu amigo. O cara tirou uma faca do nada, mano. Ele aparatou uma faca na mão dele. Ô, 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 ô. Saltaram, hein? Só pra ter certeza aí, ó. A bala... Atravessou, menino. Tá. Ah, olha a faca dele aqui, ó. Não dá pra pegar essa faca aqui pra inventar. Por algum motivo. Bom, vamos voltar pra casa. Não tem que pegar o Anir Leilor, não? Não, os caras foram lá, olha. Aparatou também, além da faca, aparatou a moto aqui dentro. Da prisão. Por que não, né? Ah, LTHC também é chato, hein, mano. Uhul! Manda pra cá. Atropela. Opa. Não vai ficar vivo não, mano. Tá atirando na gana. Só faltava o menino me matar, né? Ó, o cara lutando contra o policial. Vamos ver isso. Quem ganha? O policial nem tá sentindo... Nenhum dos dois estão sentindo, na verdade. Vamos salvar o cara. Nossa, vamos salvar o cara. Metir tiro nele, tá ligado? Sai, polícia. Aê, cara. E agora? O que você faz da sua vida? Ele tava brigando só por brigar, tá ligado? Ele não vai fugir da prisão de qualquer jeito. Pegar a vida aqui. Ou não. Bom, dane-se pra minha vida. Já acabou a missão mesmo. Ele, tipo, ele não vai fugir de qualquer jeito. Ele só quis brigar mesmo. Dane-se, eu só queria bater os policiais. Mas eu gosto daqui. É bonito aqui. Vamos para o clube agora, né? Beleza, chegamos aqui no clube. E... Boa. Oh! Caramba, velho. Todas as setinhas ele para automaticamente. Agora não. Agora ele quis continuar reto. Johnny. É, nós fizemos. Mas é terminado. Sim, é. Como isso aconteceu? Você conhece como isso acontece. É essa parte da gente. O que significa que bom nunca é bom. Não é suficiente. Não é suficiente. Nós precisamos ser drogas. Nós também precisamos ser outlaws. Ser maniacos. Ser psíquos. E ser gríos. Você sabe. Então, essa combinação de desculpação de desculpação e desculpação de desculpação de desculpação. Isso funciona bem. No governo, não é tão bom se você é um desculpação de desculpação. Não é isso a verdade. Vamos lá. Vamos dar esse lugar de desculpação de desculpação de desculpação. Sim. Faça o que você tem que fazer. Vamos lá, cara. Vamos sair daqui. Vamos lá. Maravilha, então. TGK Bad. O The Lost and Dead. Finalzinho aí, eles queimaram o clube deles, né? Porque não dava mais. Aquele clube quebrou. O clube em Alderney. É Alderney, né? Eu não tenho certeza se é Alderney. É da terceira cidade, é Alderney? Ou não? O clube de Alderney é outro. Eu não sei. Tá? Mas esse clube aí já não deu certo. Acabou esse clube. E daí provavelmente agora. Não agora, porque ainda tem as partes secundárias do jogo. Mas, tipo, seguindo a história. Ele foi pra Los Santos. Tentar viver lá. Vendendo metanfetamina no deserto. Concorrendo com o menino... Olha, a casa do Roman pegando fogo. A casa do Nico e do Roman. O primeiro apartamento deles. Do que eu tava falando mesmo? Ah, é. Concorrer com o Trevor na venda de metanfetamina lá. E... Bom, a gangue nunca tá muito boa. Essa gangue aí é meio condenada mesmo. É meio damned mesmo, né? The Lost and Damned, de fato. Bom, pra título de curiosidade. Esse jogo acaba aí. Agora sim é o bagulho de táxi do Roman pegando fogo. Por que ele tá pegando fogo agora no crédito? Não faz sentido. Bom, pra título de curiosidade. Esse jogo acaba mais ou menos... O timing dele, a época que ele acaba. É na mesma época em que o Nico Bellic. Encontra o Burnie, né? No jogo principal. Então... Tá aí, né? Mais ou menos naquela... Seguindo a timeline é mais ou menos junto ali. É estimado que seja junto. Com quando o Nico encontrou o Burnie. Bom, o que a gente vai fazer agora é... Dar uma pausa com o The Lost and Damned. E começar agora o The Ballad of Gay Tony. Que é a outra DLC do GTA IV. Certo? Daí a gente vai fazer a história do GTA IV. A história do The Ballad of Gay Tony. Acabar o The Ballad of Gay Tony. E... Voltar pro GTA IV pra fazer as missões secundárias do GTA IV. Aí a gente encerra o GTA IV. Fecha ele de fato. E daí a gente volta pro The Lost and Damned. Fazer tudo que falta nele. Olha aquela missão lá do Nico. É, tá passando as missões do GTA IV por algum motivo. Ah, legal. Sei lá. Não tô entendendo esses gritos que ele tá dando aí. Lembra disso aí? É... Ivan, the Not So Terrible. Era o nome da submissão aí. Bom. Enfim. Ah, é o Ivan que tá gritando, obviamente, né. Bom, enfim. Aí a gente vai... Fazer. O quê? Eu esqueci. Vamos ver se ele vai salvar ou vai matar ele. E aí, Nico? Qual é a sua decisão? Hã? Hã? Não vai mostrar? Seriously? Ah, now that's some bullshit. Ah, que otário. Bom, enfim. Ah... Daí a gente vai voltar pro The Lost and Damned. Fazer tudo que é secundária. Tem missão secundária, tipo... Random characters, né. O pessoal que fica jogado na cidade. Você faz as liçõezinhas pra ele. E tem também... Cinquenta... Seagulls. Seagulls é... São cinquenta em cada um. Acho que é cinquenta no The Lost and Damned. E... Cinquenta no Belado Gay Tony. Se eu bem me lembro. Mas é tipo assim... É... São Seagulls. Seagulls são... Não é garça. Pelicano, eu acho. Bom, enfim. É tipo as pombas. Sabe que no GTA 4 tem a pomba? Então, a gente vai fazer... Essas coisas aí também. Pegar todas as pombas. Pegar todos os carros no GTA 4. No Lost and Damned. Fazer todas as missões secundárias. Vamos cem porcentar... Tudo. No Demarado Gay Tony fazer cem porcento... Todas as missões, né. Que tem aquele bagulho. Ah, é aquela missão que você tá fugindo na garupa lá. Que destrói a moto dele. Mas não era com essa arma que eu tava, não. Eu tava usando a shotgun, meu irmão. Uma... Bem melhor, assim. Uma decisão bem mais interessante. Porque explodia o pessoal na hora, né. Não dava nem chance pros policiais virem atrás da gente. Ahn... É, então. O GTA de Balado Gay Tony. Eu só não sei o que mais falar agora, cara. É muito crédito, velho. Muita gente trabalhando também, né. Olha esse jogo. Será que já tá no... Obrigado? Eu sei que toca três músicas. Essa aqui já é a segunda, né. Agora vai tocar o Touch Too Much. Tocou Bon Jovi. Agora tá tocando essa. E vai tocar o Touch Too Much, não é? Eu acho que é. Do ACDC. Aí acaba. Esse aqui deve ser mais rápido o crédito que no... GTA 4 normal, né. Porque é um jogo menor. Tem a metade de missões que tem no GTA 4. Se eu bem me lembro. Bom. Beleza, olha lá. O menino Johnny dando fora. Agora vamos ver se é. Aí, ó. Touch Too Much. Falei? Mano, eu sou um gênio. Por quê, tá ligado? Não sei. Não sei. Só sei que eu nasci assim, cara. Olha, Mikael Piccolo, velho. Então o Piccolo trabalhou, velho. Que besteira, cara. Olha, Jared P. Olha, praia. Jared e praia. No Tecno Analyst. O cara é muito, mano... Praieiro, velho. Olha lá, o Ivan Not So Terrible ali. Clark Kent. Não. É o Clark Harris. Olha lá, o Nico matando o Vlad. O Roman vindo. Mano, o que você fez, cara? Ah, legal esse crédito, né? No crédito do GTA 4, só ficava passando, tipo... Aliás, em todos os créditos de GTA, ficava passando, tipo, a cidade, só, né? Isso aí vai passando a... As missõezinhas, né? E, sei lá, interessante. Daí foi interessante fazer esse bagulho, tipo, eles passando ali atrás. No mesmo momento que o Nico tava matando o Vlad ali. Da hora. Devia ter isso no jogo. Devia ter alguma missão que você passava na frente desse lugar aí. E dava pra ouvir, tipo... Um tiro. Tipo um easter egg, tá ligado? Um tiro e o Roman gritando, ou sei lá. Qual que missão é essa? Que missão é essa? Essa aí é a missão do museu. Essa aí tem no GTA 4 e no GTA... Lost and Damned. E aí tá o... O menino Johnny fugindo. E o Nico fugiu pelo outro lado. E também, essa missão também tem no... E GTA... The Ballad of Gaettoni. Ele... Existe essa missão também aí no... The Ballad of Gaettoni. Aquele cara que flanqueia a gente lá. Que eu quase morri pra... Quando eu tava fazendo a... A missão. Esses caras aí que vêm na surdinha. Esses ratos aí. Ha! E agora esses aí tão subindo pra pegar o Nico Bellic, ó. O Nico Bellic também tá causando. O Nico Bellic também tá aí. O Nico Bellic também tá aí. O Nico Bellic também tá aí. Tem o que umas... Três missões? Eu não tenho certeza quantas missões são que... Aparecem no... Todos os integrantes... Juntos. Aí o Nico Bellic. Ah! O que você tem que fazer com essa... O Nico Bellic mito, né cara? Cara, é muito bom. Ó, ó, ó. Atirando nele, ele dane-se, tá ligado? Vou ficar andando aqui mesmo porque... That's the way I'm going, moda. E o do... Nossa, os caras tão acertando o posture. Por quê, velho? O Debalado Vigaytoni, pelo que eu me lembro, e não tem bagulho de missão também. É só passando a... As seems like a touch. Eu enjoei um pouco de ACDC, na verdade. É só passando a... A cidade mesmo. Então, eu... Olha, até explodiu o carro ali. Eu explodi. Eu explodi. Eu... Enjoei um pouco de ACDC, tá ligado? Essa eu gostava bem mais. Agora... Eita, vai... Vai mostrar? Vai mostrar ou não vai mostrar? Tipo um teaser? Ah lá, mostrou. O Luiz Lopes saindo por cima. Da... Da... Do museu, né? Que ele entra por cima. Daí vocês vão ver na outra missão. Ah, um teaserzinho aí no... No crédito. Olha só que bonito. Então, antes eu gostava mais de ACDC. Só que eu... Enjoei um pouco, porque tipo, mano, é muito... Mesma coisa, tá ligado? É tipo assim... É mais repetido... Que Beatles, tá ligado? Beatles, é tipo assim... O nome da música... É 90% da música, é o nome da música. Pelo menos na... Na parte counter deles. E na parte de início deles. Que eles faziam uma musiquinha mais bonitinha. Mais felizinha. Mas o... Eu gosto ainda dessa parte do Beatles. Dessa época do Beatles. Mas o ACDC, todas as músicas... São tipo, mano... Fica meia hora falando a mesma coisa. Tipo, olha só. Quantas vezes ele já falou touch too much. Só fica falando isso, tá ligado? Touch too much, it seems like a touch, touch too much. Tipo, para, cara. Vai com calma, mano. Faz letra pra música. Me enjoo um pouco. Bastante, na verdade. Tipo aquela outra... She got the jack. She got the jack. Só fica falando isso. A música inteira, tá ligado? Tem 30 segundos de... 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 De parte da música que não é... O nome da música. E não eram só três não, cara. Já tá tocando a quarta música. Droga! Olha, até o Laszlo tem lá. Laszlo a gente encontra no GTA V, né? Ele trabalha na rádio. Todas as músicas que tocam no crédito São do... Liberto Rock Radio Que é a melhor rádio do jogo, né? Tipo assim... As rádios que eu gosto desse jogo É a Liberto Rock Radio Aí tem a... Putz, a de jazz é boa Só que ela só tem no GTA 4 Tem uma no GTA 4 também Que eu esqueci o nome Só que eu gostava bastante Caraca, por que eu esqueci o nome dela? Mas ela é muito boa No GTA 4 normal É aquela... É aquela rádio Que toca só música... Música... Coloca o nome nas músicas É instrumental Se vocês viram a minha série de GTA 4 Vocês sabem que eu tô falando Que eu sempre deixava nelas Daí tem a de jazz Tem a Rádio Broker Que eu gosto no GTA 4 Nesse GTA... Lost and Damned Eu já não... Nas DLCs do GTA Eu já não gosto muito dela É, o Rádio Broker Passando ali em cima Hum... Eu não sei se tem... Outras Tem... No GTA 4 tem bastante Que eu ouvia Ah! E nesse aqui Eu também gosto da Kay Kay... Sei lá Não é Kay Putz, eu não sei qual que é o nome da... Da rádio mais Mas é aquela rádio... Olha, essa aí é a missão do... Do assalto ao banco, né? Do GTA 4 Olha lá, é assim Da hora Melhor é a missão do GTA 4 Muito boa Enfim É... Eu tô falando sobre as rádios Eu não lembro qual que era o nome da rádio Mas é a que toca a música baladinha Eu gosto daquela lá também Não baladinha tipo nova, né? Mas disco mesmo Música disco E daquela lá eu gosto Também É uma boa... Nossa, que explosão... What? Nem fez sentido essa explosão aí Mas acabou Encerrou na melhor missão Assim, ó Até ficou em câmera lenta ali E o crédito Maravilha, então toca três músicas e meia Finalmente acabou o crédito Eu fiquei enrolando vocês É difícil enrolar o crédito inteiro Pra ficar falando coisa E eu não posso ficar muito tempo sem falar nada Porque senão o YouTube vai pegar A música que tá tocando E daí eu não vou ganhar dinheiro nenhum Que bom que A missão final do GTA Lost and Damned É bem mais rápida Que a missão do GTA 4 Que daí eu vou ter menos coisas pra legendar, né? Mano, pra legendar o final do GTA 4 Foi... Tenso o bagulho E agora Como a gente queimou lá A Clubhouse Não tem como gravar lá Então a gente só ficou com essa casa aqui do Brian mesmo Pra salvar o jogo Bom, então é maravilha Encerramos o vídeo O próximo vídeo de entrar vai ser ajeitar a debalada do Gay Tony Conto com suas presenças É muito boa aquela DLC Melhor que essa, na minha opinião E a gente vai fazer lá Certo? Certo Então beleza, então Isso aí Se vocês ficaram até o final aqui Comentem aí no comentário Comentem no comentário Comentem no campo dos comentários Comentem Rabiola Rabiola é uma boa palavra Pra se comentar, beleza? Então tá, então tá certo Então isso foi o Splash Pessoal, espero que você goste Tá do vídeo Obrigado pra assistir Vocês para acontecer esse vídeo de saúde Então, é, de frente Então isso foi o Splash Pessoal, espero que você goste Dessa série Obrigado pra assistir Vocês para acontecer essa série de saúde É isso aí pessoal Adios Muitos muchachos Tchau 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 Tchau